Active Track ou Dynamic Track com o drone Altel Evo Nano Plus. Teste rápido. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal GEDAM.com. Nesse vídeo fiz um teste rápido da função Active Track ou Dynamic Track ou rastreamento dinâmico, que é o modo de voo inteligente. Esta é uma tecnologia que permite que o drone siga um objeto em movimento de forma autônoma, ou seja, em que se define o alvo e o drone segue o alvo definido sem necessitar mexer nos tiques do controle. Como já tinha voado e restava um pouco de bateria, optei por fazer o teste desta função do drone Altel Evo Nano Plus. Devido a falta de planejamento prévio, não gravei a tela do celular, somente o vídeo do drone, mas já serve para se ver que funciona muito bem. Em breve farei um novo teste, mas bem elaborado, e também vídeos de outras funcionalidades deste incrível drone. Espero que tenha gostado do vídeo. Obrigado. Obrigado.